Oi, aqui, acabei de lavar, fechei, agora vou desligar, vou colocar no computador e vou reiniciar ele pra ver que vai funcionar, vamos ver. Vocês viram que eu lavei a placa, tudinho, agora eu vou tirar a outra placa que tá aqui e vou pôr ela. Vou pôr no meu pau, velho, aqui pra ver se funciona. Olha a minha placa que eu tenho, uma placa de 500, fraquinha, tá só o pó, esquenta pra caramba, mas depois eu vou lavar ela também. Agora vamos pôr ela, vamos ver que o bicho vai dar. Se funcionar, beleza, se não funcionar, eu vou deixar secar mais um pouquinho. Não dê nem tempo pra ela secar, eu vou colocar logo. De repente funciona, depois funciona. A alteração foi um excesso. O conhecimento cirúrgico que tiramos dessas falhas algum dia beneficiará outros pacientes, outros cirurgiões. Não é uma filosofia muito satisfatória. Joga que sou cruel. Pode dizer a verdade. Dizer a verdade ao meu superior. Encaixei, certo. Agora vamos ver. Agora despediria a sua melhor e mais bela cirurgia. Virei você amanhã à noite na conferência, não é? Conferência. Conferência? Uma palestra particular que eu vou fazer sobre as virtudes terapêuticas do Panachê de Lerungues e do Vinho de Damasco. Será no meu apartamento. Azul. A presença é obrigatória? Só para você. Nesse caso, eu estarei lá. Encaixado. Agora o test drive. Vamos ligar. X, nada. Ainda nada. Está querendo funcionar, mas ainda ela está úmida. Eu vou deixar secar mais um pouco. Aí eu volto de novo. Ela não funcionou. Mas é porque está úmida. Eu vou secar mais. É porque eu sou agoniado mesmo. Falou. Até mais. Depois eu vou usar o secador. Nem usei o secador ainda. 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 Obrigado.